Bom, primeiro eu quero começar esse vídeo aqui, ó, homenageando o meu querido União São João de Araras, que foi campeão da Bzinha aqui, ó. Subi 23, eu estava lá ontem, presenciei esse momento incrível, eu que vi o Palmeiras jogar pela primeira vez nesse estádio, vi esse time aí ganhar de 4 a 3 de virada do São Paulo, São Paulo de Rogério Senna, e lá. Vi jogar contra Santos, contra Corinthians, enfim, vi de tudo aí nesse estádio, mas não tinha visto uma taça ainda, né? Papo de mais de 20 anos esperando pra ver uma taça no estádio Herminometo e vimos, véi, finalmente. Que da hora, você que gosta aí do time da sua cidade, se você for do interior, você tá ligado como é da hora isso aqui, né? E finalmente a União ganhou, aí subiu, né? Ano que vem joga a 3, e quem sabe aí volta igual lá nos anos 90, nos anos 2000, pra Série A, pra jogar contra o Palmeiras, né? Esperamos por isso, mas agora vamos ver aí sobre o Palmeiras, né? Vamos ver sobre o Palmeiras semana aí, hoje que tem Palmeiras e Red Bull Bragantino, tem coisa aí pra gente conversar, pra gente entender, porque esse mês aqui é decisivo, né? Um mês aí, já começa com um jogo decisivo, e pode ser um dos meses mais importantes do ano aí. Beleza? Comenta aí, deixa a sua inscrição, o seu like é muito importante, não deixa de se inscrever no canal, beleza? Pra dar aquela força pra nós. E aí tinha essa matéria, no GR eu falei, vou aproveitar pra me basear nela. Boca Juniors, confrontos diretos e clássicos no Brasileirão. Veja a agenda do Palmeiras em outubro. Verdão terá importantes jogos que podem definir rumo da reta final da temporada. A redação do GR. Além do Boca Juniors, a gente vai ter jogos muito importantes no Brasileirão, né? Nessa caça pro Botafogo, que assim, é caça e não é, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer muito, seria legal pra caramba, hoje a gente tem um Bragantino aí, provavelmente com o time em reserva, com a cabeça 300% no Boca Juniors. Não só os jogadores, a torcida também, né? Então, é meio complicado. Ó, o Palmeiras inicia o mês de outubro ciente que terá uma agenda decisiva e que pode definir o destino do time nas disputas da Comebol Libertadores e no Brasileirão. Neste domingo, o Verdão enfrenta o Bragantino às 18h30, em Bragação Paulista, pela 25ª rodada do Brasileiro, né? Ao todo, o time comandado por Abel Ferreira terá seis jogos já com datas definidas. Datas e horários definidas. A lista pode aumentar com a confirmação de local e dia do confronto diante do Bahia. Sendo assim, serão seis jogos pelo Brasileirão e o duelo contra o Boca Juniors pela semifinal do Brasileirão. Neste domingo, o Palmeiras encara o Bragantino em meio aos jogos da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors. Apesar disso, Abel deve usar os titulares, já que o confronto é direto dentro do G4 do Brasileirão e pode definir por qual objetivo o clube irá brigar na competição. Aqui está falando que vai usar os titulares. Não sei. Comentem o que vocês acham. O título ou apenas a vaga direta para a próxima Libertadores. Algo que pode ser garantido caso o Verdão seja campeão do torneio. Na sequência do mês, mais dois jogos antes da pausa para mais uma data FIFA. O Verdão enfrenta o Boca na quinta, dia 5 de outubro, às 21h30, no Allianz Parque e o Santos no domingo seguinte, na Arena Baroeri. Depois disso, serão 11 dias de pausa no calendário para os jogos das seleções nacionais. O Palmeiras retorna à agenda de outubro com três jogos pelo Brasileirão, todos com datas já confirmadas pela CBF. Dia 19, adversário será o Atlético Mineiro em casa. Três dias depois, o Verdão enfrenta o Coritiba no Paraná. E no dia 25, o Palmeiras volta a atuar em Clássico contra o São Paulo. O calendário do Palmeiras em outubro ainda deve ter mais uma partida contra o Bahia, também pelo Brasileirão, ainda sem data, horário e local a serem definidos. O mando desta partida é do Verdão, que fará cinco jogos como mandante e apenas dois como visitante ao longo do mês. E aqui a agenda completa. Bragantino e Palmeiras hoje, Palmeiras e Boca no dia 5, Palmeiras e Santos no dia 8, Palmeiras e Atlético Mineiro no dia 19, depois da parada, Curitiba e Palmeiras dia 22, e Palmeiras e São Paulo dia 25. Palmeiras e Bahia ainda a confirmar o horário. Aqui falando, ó, e o Allianz Parque? Entre os meses de outubro e novembro, o Allianz Parque tem 15, 15 fucking shows confirmados. Estão agendados as apresentações The Weeknd, Vanicense, Roger Waters, RBD, Taylor Swift, entre outros nomes que compõem o Festival de Música Eletrônica. Eu fico... Eu fico muito triste que eles não colocam o Kendrick Lamarck, que é o principal entre todos esses aqui, tá? As apresentações coincidem com quatro jogos que o Palmeiras terá como mandante no Brasileirão no período, sendo três deles em novembro. Um dos jogos impactados por isso, em outubro, é o clássico contra o Santos, que será disputado na Arena Barueri. O Verdão deve atuar contra o Sétimo Mineiro, São Paulo e Bahia no Allianz Parque, mas com a possibilidade de só voltar a jogar em casa na última rodada do Brasileirão contra o Fluminense no fim de novembro. Beleza, então assim, esse é o mês de outubro, vai ser extremamente importante, a gente tem o Boca Juniors já de cara, depois tem esses jogos aí pelo Brasileiro. O Brasileiro tá muito difícil, agora eu fiquei até na dúvida aí, mas realmente tinha visto aqui que... Vamos ver aqui, deixa eu ver se tem a... provável escalação do Palmeiras jogar com o time titular. Mano, não sei, cara, não sei mesmo. Aí, ó, aqui provável escalação do time titular. O Everton, Gomes, Murilo, Rocha, Piqueires, Fabinho, o Rafael parece que sentiu no final do jogo ali, né? Gabriel Menino, Rafael Veiga, Mike, Arthur e Rony. Tem bastante pendurado aqui, né? O Rio Abel Ferreira, como sempre. E aí, provável escalação do Bragantino, Cleiton, Léo Ortiz, Realpe, Aderlan, Julinho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Jadson Silva, Elinho, Vitinho, Eduardo Sacha. Time bom, time forte, time entrosado. Principalmente o time entrosado. Faz tempo que a gente vê essa escalação aí do Bragantino. Então, é um jogo difícil, um jogo complicadíssimo, não só por ser fora de casa. A gente empatou com o Bragantino dentro de casa, né? Inclusive, é um empate que me irrita até hoje. Mas empatamos em casa. E hoje, cara, vai ser um jogo... Se a gente entrar com reserva, é difícil porque o time é mais fraco que o Bragantino. E se a gente entrar com o titular, tem a questão da concentração, mano. Porque se a gente, como torcedor, já tá imaginando, já tá pensando no jogo contra o Boca Juniors, imagina os caras, né? Como jogador, pra evitar uma lesão. Olha, eu não sei. Realmente é um jogo aqui que, digamos aí, me desperta preocupação pro Palmeiras. mas eu queria trazer principalmente o mês de outubro que vai ser essencial, porque, assim, a gente pode continuar tanto na... na disputa pelo título da Libertadores, indo pra final, e continuar na disputa pelo Brasileirão, vencendo os jogos aí, e talvez o Botafogo seguindo numa oscilação. E, ao mesmo tempo, pode ser que não aconteça nada disso, né? Eu espero que não. Eu espero que a gente fique, pelo amor de Deus, pelo menos na Libertadores. Pelo menos, olha. Eu espero que a gente fique na Libertadores, e o Brasileirão, eu acho difícil, mas quem sabe, né? Mas eu acho que a Libertadores, a gente tem totais condições de se classificar contra o Boca. A gente, obviamente, vai falar muito disso durante a semana, mas, né, vamos torcer aí pra que dê tudo certo, e pra que a gente não tenha esse mês aí que venha um possível mês muito bom pra um mês, assim, decepcionante, né? pra gente terminar esse ano aí, tomar aí com uma taça a mais. Já temos duas taças no ano, mas seria muito importante aí, talvez, uma Libertadores ou um Brasileirão ter que sonhar, mano. Tem que sonhar a caparada que o Palmeiras, ultimamente, tá nos permitindo isso. E aí, ver o que acontece lá no final, beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto. Tchau.